Mais uma vez, se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só cresce a ser O tempo é que vai viver Só sei estar tudo acabado Entre eu e você Muito obrigado Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só cresce a ser Não sei porquê O tempo é que vai viver Só sei estar tudo acabado Entre eu e você Peço perdão mais uma vez Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê É bom seIR Obrigado.